Boa noite, Antônio. Nós estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com você para o nosso querido canal Frequência M. Eu quero que você me diga o que você fez de bom no Rancho Colorado ontem, no passeio da escola. Eu vi uma vaca, né? Você gosta de vacas? Não, tinha que segurar só para tirar uma foto, né? Segurar o quê? Você sabe onde que eu tiro o leite? Os peitos da vaca? É, a gente não tirou, a gente só tirou a foto. Ah, você não tirou o leite? Não, você não tirou o leite das bovilhas. Foi meio fake, não foi não, esse evento, então? O que é fake? Falso. Afinal de contas, você tirou ou não tirou o leite da vaca? Não, não tirei. Não, só tirou a foto. Mas o que de mais legal você fez? O quê? O que de mais legal você fez lá? Brinquei. Não deu de cavalo? Não deu de cavalo, não. Qual é o nome do bichinho com chifre que você viu? Burro. Burro não tem chifre, Miguel. Caber. Crabo. Cabro. Cabreiro. Cabra. Cabrito. Cabrito. Manda um tchauzinho para a galera do canal. Tchau. Vez no meu irmão. Tchau.